Não fazer, não fazer sem a azul, não fazer sem a azul. O pessoal voa chegar logo a sua vez. Jogar de falar. A gente não cruzou a mão. Sai daí. Que coisa não é corrente. Sai. Vai! Sai! 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 Vai! Deixe o seguinte. Desculpe. 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 Então o que é isso? Você já não faz porta.